Passou por mim Pra nós dois Te amar em meio a muitos girassóis E borboletas colorindo Primavera Deus trazer você pra mim Eu plantar Flores para perfumar Nosso amor É casa pra gente morar Esperar A seconha visitar Passou por mim E foi assim Baby, eu viajei no teu olhar De cara já fiz planos pra nós dois Te amar em meio a muitos girassóis E borboletas colorindo Primavera Deus trazer você pra mim Eu plantar Flores para perfumar Nosso amor É casa pra gente morar Esperar A seconha visitar E aí Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto